O Senado aprova a PEC da reforma eleitoral. A proposta que segue para promulgação não inclui a volta das coligações. Essa proposta que agora volta para a Câmara, vai ser apreciada e aí vai ser promulgada, na verdade, ela mexeu muito mais, essa PEC mexeu muito mais nas questões financeiras, por exemplo, para os partidos, por exemplo, votos em negros e mulheres são contados dobrados para efeito de verba publicitária, verba de partidos políticos. E a reforma também mexe basicamente, essa PEC mexe basicamente na questão dos partidos danicos que não poderão mais ter coligação. Nenhum partido coliga mais nas proporcionais, significa que os partidos danicos precisam ter muito voto para continuarem vivos.